Senhor Deus e Pai, se possível for, passe de mim este cálice Tá se achando poderoso, o supremo é o povo Tá se achando poderoso, o supremo é o povo Quem você pensa que é pra bater de frente com essa nação? Quem você pensa que é pra entregar nosso Brasil pra ladrão? Quero te fazer lembrar que aqui tem um povo que não se curva pro mal Temos ao nosso favor o supremo tribunal celestial Que nunca falha e julgará todo o mal que tem causado Toda censura e perseguição por ele será condenado E a pena será bem maior do que se pode imaginar Pode ser hoje ou amanhã, mas é certo que ela vai chegar De fato cê vai conhecer quem de fato tem o poder Ele é nossa última instância e lá não vai ter a quem recorrer Ele é o nosso vingador, criador e dono da nação Ele é o nosso comandante, líder da nossa manifestação Já que pediu identificação, somos o fruto da indignação Da injustiça, da ditadura, judicial e da corrupção Não adianta a intimidação, não cederemos a sua pressão Somos aquele poder do artigo 1 da constituição Tá se achando poderoso, o supremo é o povo STF Tá se achando poderoso, o supremo é o povo TSE Tá se achando poderoso, o supremo é o povo STF Tá se achando poderoso, o supremo é o povo TSE Eleição não se ganha se toma, queremos a devolução O povo na rua é apenas o troco pra cada ação, uma reação Forças armadas clamamos há dias, salvem a nossa nação Pra que vocês não se tornem um dia, símbolo de humilhação Investe em honra e heroísmo, vergonha e decepção Sere o fim das forças armadas, presta continência para um ladrão Junte-se a nós nessa missão e coloque ordem nesse país Só com justiça que vem o progresso e a medalha de honra raiz Tá se achando poderoso, o supremo é o povo STF Tá se achando poderoso, o supremo é o povo TSE Tá se achando poderoso, o supremo é o povo STF Tá se achando poderoso, o supremo é o povo STF